Dentre os tape decks mais populares, a linha CTW da Pioneer está entre as mais comuns, as mais conhecidas, as mais vendidas. É uma linha extensa, que tem desses modelos bem simples, como a linha 200, e modelos muito sofisticados na linha 800, a linha 700, modelos de ótima qualidade média como a linha 400 e a linha 500, mas a que eu acho melhor realmente é a linha 600, especialmente o modelo 606 e o 616. O que é que esses aparelhos tem que os tornam assim tão especiais? É o processamento digital do sinal. Esse recurso retirou da fita cassete o maior problema que sempre existiu, que é o chiado da fita. No modelo 606 e 616, o sinal que sai do cabeçote, quer dizer que é captado da fita, ele é amplificado e passa por um processamento digital. Então ele é digitalizado, e em formato digitalizado é feito um processamento, eliminando todo e qualquer ruído, tanto da fita, quanto aquele ruído de fundo, aquele ronco, que sempre tem no gravador cassete, mais ou menos, devido à presença da forte de alimentação no circuito. Então isso sempre acaba intusindo um pouquinho de ronco. No caso do 606 e do 606, isso não existe. O som é puro, cristalino, ele tira o máximo que a fita pode oferecer, sem qualquer ruído estranho. É o que eu sempre digo, esses modelos tem um som parecido com o de um CD. Bem, o fato da linha CTW ser tão popular, facilita a nossa manutenção, porque quando falta alguma peça, a gente pode recorrer a um aparelho sucateado para reviver um aparelho que teria sido condenado ao lixo. Felizmente, isso aconteceu nesse 616, que estava condenado à sucata, que por um golpe de sorte, a gente conseguiu restaurar. É isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Por que que eu falo que esse tape deck é diferenciado? Apesar de ele ter a mesma estética de todos os CTW da Pioneer, o duplo deck, cara preta e a frente baixinha, apesar de ele ter a mesma aparência, ele é muito diferente dos outros, não só da Pioneer, como de outros fabricantes. Na minha opinião, esse aparelho, esse modelo 616, ele tem quatro fatores que eu deixo assim, muito à frente dos outros modelos de tape deck, não só da Pioneer, como de outros fabricantes também. A primeira coisa é a confiabilidade no mecanismo, é a facilidade de manutenção. Então, esse mecanismo da Pioneer já é a segunda geração dos mecanismos que foram usados nessa linha de cara preta. A primeira geração é a da série 300, 500 e 800. Depois, eles aperfeiçoaram esse mecanismo que é usado na série 200, 400, 500, 600 e 700. Qual é a diferença? Esse mecanismo é fruto de toda uma evolução, então é um mecanismo muito resistente. A manutenção é relativamente fácil, depois que você pega o jeito dele, e a grande vantagem, ele não tem peças que se decompõem com o tempo. Todas as peças dele são de muita qualidade. E se por acaso alguma estraga, é fácil você encontrar aí no mercado de sucata, de aparelhos sucateados, um que esteja com o mecanismo em ordem, você troca a peça e o mecanismo fica novo. E o mecanismo é de qualidade. O outro fator que diferencia é a presença do sistema FLEX. Então, FLEX significa Frequency Level Expander, ou traduzindo em português, Expansor de Nível de Frequência. Bom, resumindo em poucas palavras, o que o FLEX faz? FLEX. Ele atua apenas na reprodução. E o que que ele faz? Ele vai analisando, ele tem um processador que vai analisando o som que está sendo captado da fita e fazendo alguns cálculos matemáticos. Se ele determinar que o som está com menos agudos do que deveria ter, então automaticamente ele levanta os agudos na proporção que deveria ser. Então, o que que isso resulta na prática? Que mesmo fitas velhas, desgastadas, quando você ativa o FLEX, elas ganham vida nova. E é um processo muito bem calibrado, que não é um reforço assim, artificial. É uma coisa que é natural. Alguns colegas não gostam do FLEX, mas acham que deixa o som mais metálico. Eu, sinceramente, eu não noto isso. Eu acho que o som fica muito melhor. Tanto que no meu CT616 eu deixo o FLEX sempre ligado. Porque ele é automático. Se a fita está bem gravada, ele não entra em ação. Agora, se a fita está ruim, automaticamente ele levanta os agudos. Então, eu gosto muito do FLEX. Outro recurso super interessante, que não é só no 606 que tem, tem outros modelos que tem também. Por exemplo, o 616, o 505, o 703, o 704, não me lembro bem agora. Todos eles têm o recurso BLE. É BIOS, LEVEL, EQUALIZATION. O BLE, ele atua durante a gravação. Então, quando você vai gravar uma fita, você faz uma série de testes de ajuste no TEPDEC. Você aperta a tecla BLE, então o TEPDEC vai testar aquela fita. Vai gravar um sinal dela e vai analisar. E vai fazer isso várias vezes até o TEPDEC ficar totalmente calibrado com a fita. Então, ele vai ajustar o BIAS, que é um sinal de alta frequência que é jogado na fita para proporcionar a gravação. Vai ajustar a equalização. Ele vai colocar mais agudos, menos agudos. E o volume de gravação. Porque cada modelo de fita tem um nível de BIAS, tem uma equalização e tem um nível de gravação. Em aparelhos que não têm esse recurso, a gente escolhe uma fita padrão e regula o aparelho com aquela. As que forem diferentes, paciência. Mas com o sistema BLE, você pode tirar de praticamente qualquer fita que você tem aí, desde que ela esteja em boas condições, você pode tirar uma gravação excepcional. Vai ser o melhor que você vai conseguir gravar naquela fita. Então, é um recurso que é muito bem-vindo. E ele tem também outro recurso, que esse, na minha opinião, é o melhor de tudo. Que é o processamento digital do sinal. Esse sistema é tão importante que você vê que, quando você liga o TPD, ele aparece uma luzinha verde no painel. Indicando que o processamento digital está ativo. Se você não quiser, você pressiona dois botões no painel e ele fica sem o processamento digital. Mas ninguém faz isso, porque o som piora muito. Ou melhor, o som melhora muito quando você ativa o processamento digital. Agora, o que é o processamento digital? O sinal que é captado na fita é amplificado e é jogado nesse processador digital. Então, o sinal que vem da fita, que é analógico, é digitalizado. E o tratamento do sinal é feito com o sinal digitalizado. Então, existe um processador que analisa o sinal continuamente e imediatamente, determinando se tem chiado, se tem ruído de fundo, e se aquele chiado ou ruído é da gravação ou não. Se não for da gravação, ele vai tirar fora. Feita essa limpeza, o sinal é novamente convertido para analógico e é esse sinal que depois passa pelo sistema Dolby e é entregue na saída do aparelho. Na prática, o que significa isso? Significa que o som que sai dos modelos 616 e 616 não tem qualquer tipo de ruído. É um som como se fosse de um CD. Por isso que se fala, é qualidade e CD. Então, é um som fantástico. Não tenho como explicar para quem não conhece o som do cassete. Você escutar uma gravação feita no 606 e escutar a música original, você não vai perceber a diferença, a não ser que a fita esteja com defeito. Caso contrário, o som é exatamente igual ao original, que é o que se espera de um bom Tepidec. Mesmo que você escute fitas antigas, gravadas há décadas, que já foram muito usadas, quando você coloca elas nesses aparelhos com processamento digital e com flex, essas fitas antigas ganham vida nova. Então, quem gosta de digitalizar gravações antigas, é um recurso fabuloso. Qualquer fita que você coloca nele, ele vai extrair o máximo que é possível de qualidade daquela fita. Quem me ouve falar assim, do 616, pode pensar que esse é um aparelho perfeito. Só que não. Como todo aparelho eletrônico, ele tem seus problemas. Atualmente, um dos problemas que eu poderia citar, do 616, é o preço. É um aparelho procurado por quem conhece fita cassete. Então, como não existem muitos modelos dessa venda por aí, é um modelo valorizado. Então, o preço que se costuma cobrar por um aparelho desses é acima da média. Na minha opinião, ele não vale tudo isso que as pessoas pedem. Principalmente porque a grande maioria dos aparelhos que estão à venda tem problemas. Ah, mas você falou que o aparelho é perfeito. Não, eu não falei que é perfeito. Falei que, tecnicamente falando, ele é um dos melhores. Mas, como todo aparelho, principalmente os fabricados na década de 90 e em diante, ele tem seus problemas. Um dos mais, assim, visíveis, é o painel frontal. O painel frontal é de plástico. Como a maioria dos aparelhos é dos anos 90 e em diante. Agora, o que acontece? Os dois mecanismos, assim como o display e as teclas de função do painel frontal, todos esses dispositivos são presos no painel. Só que o mecanismo, ele é de ferro, ele é relativamente pesado. Então, qualquer pancada que o deck sofrer, pode quebrar um dos quatro parafusos que prendem o mecanismo na frente. O mecanismo vai ficar solto. Aí você não consegue nem colocar nem tirar a fita. O mesmo pode acontecer com as teclas de função. Se quebrar o painel, onde é preso aquela placa, você não consegue acionar as teclas. Outro problema, que é fruto do uso do plástico, é em relação aos cabeçotes. Esse modelo, ele auto-reverse. Então, ele toca a fita para um lado, depois o cabeçote vira e ele toca para o outro lado. Então, é justamente esse mecanismo que faz a rotação do cabeçote, é que é muito frágil. Tem uma pequena engrenagem de plástico ali. Então, se por um acaso a fita ficar presa no compartimento e a pessoa forçar para abrir, vai quebrar o cabeçote. Porque se a fita ficou presa lá, o cabeçote deve estar em contato com a fita. Então, se a fita for forçada para fora, vai quebrar o suporte do cabeçote, que é justamente onde está essa engrenagem. Ah, mas por que a fita trava dentro do aparelho? É simples. Esse aparelho, apesar de ser robusto, ele é delicado no sentido de ter peças pequenas. Então, ele é robusto no uso diário. Mas, ele é muito sensível à qualidade das correias. Então, quando as correias começam a ficar um pouco mais frágeis, diminui a tração no flywheel, que é a peça que traciona a fita. Então, a correia pode escorregar no flywheel. E vai acontecer que vai travar o funcionamento do mecanismo, e ele não vai conseguir virar mais. Isso que faz com que a tampa frontal não abra. Porque, se ele não conseguiu virar o mecanismo, ele não consegue colocar as coisas no lugar para destravar a tampa. Então, se você forçar, se o cabeçote estiver em posição de contato com a fita, na hora que você forçar a tampa, vai quebrar o cabeçote. Melhora o suporte do cabeçote. E aí, é complicado. Provavelmente, vai ter que trocar o cabeçote, que vai ter que ser retirado de outro aparelho. Então, ou seja, vai ficar caro esse conserto. Um outro problema, ligado principalmente ao 616, ao 616, todos que tem processamento BLE, é a complexidade do circuito. Por que que é complexo? Porque é um aparelho complexo. Ele é todo baseado em microprocessador, como todos os da linha CTW da Pioneer. Isso gera uma complexidade no circuito que, na hora da manutenção, pode atrapalhar o técnico. São muitos componentes verificados. Se o técnico tiver uma sistemática de análise de defeitos, ele pode se perder. Então, não é à toa que a maioria dos CTW que estão à venda estão com defeito. Porque é difícil, hoje em dia, achar um técnico especializado nesses aparelhos. Porque são aparelhos, na sua maioria, não é o caso do 616 e do 616. Mas a maioria dos CTW são baratos. Você encontra esses aparelhos no mercado livre, OLX, por valores acessíveis. Porém, eu sei por experiência, a maioria deles tem defeito. Então eles precisam ser consertados, restaurados, por ser feita uma manutenção. E isso pode ser um problema. Principalmente para quem está fora dos grandes centros, como Rio e São Paulo. Você sair um pouco daquele estado de São Paulo, você já não encontra técnicos de manutenção que mexam com o tape-deck, muito menos com esses tape-decks digitais. Outro problema que afeta diretamente os aparelhos que têm o BLE, que é o ajuste automático de gravação, é que o BLE só funciona com fitas boas, fitas em bom estado. Então, a maioria das fitas que são vendidas hoje em dia não são boas. Elas têm problemas. Então, quando ele está fazendo o ajuste do BLE, qualquer oscilação que tem na fita, o BLE vai entender que aquela fita não está em ordem ou que o mecanismo está com algum problema. Mas na verdade é da fita. Muitas fitas hoje em dia não rodam livre, elas dão uma travadinha. Então, uma travadinha mínima já afeta o funcionamento do BLE. Então, muitas fitas novas não vão conseguir ser calibradas com o BLE. E fitas antigas também, que não estejam 100%, o BLE não vai conseguir fazer o ajuste. Então, se você tiver esse problema, uma boa dica é você avançar e retroceder a fita várias vezes, umas duas ou três vezes, e depois colocar a fita no meio, deixar os dois rolinhos por igual, e tentar fazer o ajuste com o BLE. Uma vez ajustado, tudo bem, ele vai gravar perfeitamente naquela fita. Mas, muita gente que não consegue usar o BLE é por causa disso. Ou seja, ou porque as correias já estão um pouco frágeis, ou porque o cabeçote está sujo, ou porque a fita não é compatível com o BLE por falta de qualidade. Segundo me foi relatado pelo proprietário desse aparelho, a história foi o seguinte. Esse TEPDEC pertencia a uma rádio, uma estação de rádio, de uma cidade aqui do interior de São Paulo. Como eles não usam mais fita cassete, o que aconteceu foi que, quando esse TEPDEC deu defeito, eles acharam melhor se desfazer do aparelho do que investir no conserto. Então, eles ofereceram para os amigos da rádio, para os conhecidos da rádio, quem queria o aparelho, já avisando que ele estava com defeito. Bom, esse nosso cliente então recebeu esse aparelho e ficou procurando ali na cidade dele, na região, técnicos que se fizessem o conserto. Hoje em dia é muito difícil encontrar um técnico que queira consertar um TEPDEC cassete e, mais do que isso, que tenha as condições técnicas, em termos de conhecimento e de peças, para restaurar um caso como esse. Qual era o problema do aparelho? Ele funcionava, mas só um canal tocava, só o canal direito que tocava, o canal esteiro totalmente mudo. Esse é um defeito comum nos TEPDECs. Pode acontecer, é um fio que solta, é um capacitor que estraga, isso é comum. Porém, justamente pelo fato de esse aparelho ter o processamento digital, o diagnóstico fica mais complicado. Agora, identificado o defeito, o grande problema é, bom, tudo bem, é esse componente aqui, mas onde é que eu vou achar esse componente? Isso não existe comercialmente. Em TEPDECs como esse, com processamento digital, e em todos os outros, também da página, da linha CTW, eles são construídos com um chip, um processador, que controla muitas funções do TEPDEC. Esse processador é feito para aquele modelo específico. Então, para você conseguir um processador desse, só mesmo em um outro modelo igual. Foi o que aconteceu com esse TEPDEC. Então, ele foi passando aí de técnico em técnico, o cliente foi procurando alguém até que chegou aqui na nossa oficina. E, sinceramente, no primeiro momento, eu não vi muitas chances de recuperar esse aparelho. Mas, por um golpe de sorte, que eu vou contar daqui a pouco, apareceu um doador de peças, de onde foi possível extrair o componente que eu precisava para restaurar esse TEPDEC. Eu vou mostrar qual é o problema do TEPDEC. Eu estou aqui com uma fita de teste, com um sinal de 1 KHz, só para eu poder fazer as medições. Então, o que acontece? Eu vou colocar para tocar. Ele só está tocando no canal direito, no canal esquerdo não sai nada. Isso nos dois DEX. Se eu tirar daqui e colocar para cá, é o mesmo... Olha lá. Como os dois DEX compartilham o mesmo preamificador, então o problema está do preamificador para frente. Porque se fosse no cabeçote ou cabeamento, não aconteceria isso nos dois. Então, a questão é, entre a saída do cabeçote e a saída de som do aparelho, tem vários circuitos. A questão é saber onde é que está interrompido o sinal. Por isso que eu gravei um sinal contínuo. Eu vou seguir esse sinal nos vários estágios para determinar onde é que o som está parando e se tem algum componente que está estragado ali. Esse tipo de defeito é muito comum, por exemplo, um capacitor. Um capacitor que está estragado, ou então uma trilha quebrada na placa. Esse tipo de coisa. Eu vou pegar o esquema para mostrar. E vamos ver qual foi a sequência de testes aqui. Para tentar fazer o diagnóstico, eu imprimi uma parte aqui do esquema do aparelho para poder entender onde é que eu tenho que procurar os sinais. Felizmente, a página marcou, com essas setinhas em branco, o caminho que o sinal faz desde que sai do cabeçote. Aqui é o cabeçote, o lado direito e o lado esquerdo. Por coincidência, o lado que está marcado aqui é o esquerdo, que o direito não está. E justamente o esquerdo que está com problema. Então, o que acontece? Eu tenho que ir seguindo o sinal desde que ele sai aqui do cabeçote. E vou seguindo e ver onde é que ele passa. Então, eu tenho que colocar a fita para tocar. Com o sinal de teste. E vou medindo os sinais ali com o nosso bilivoltímetro. Então, isso tem que ser feito desde que o sinal sai aqui do cabeçote. Aí ele vem, entra aqui nesse chip, que é o pré-amplificador. Então, ele entra aqui e sai por aqui. Ele vai... Vai seguindo... Veio para cá... Veio para cá... Entrou no chip do Dolby. Entrou no chip do Dolby por esse pino. E saiu por aqui e continua o caminho dele. Vem... Até aqui eu estou seguindo o sinal... Com o multímetro e até aqui o sinal está chegando. Aí ele entra aqui nesse chip. Está escrito decode encode. É uma codificação que tem que ser feita no sinal. Bem, ele passa por aqui. E segue... Até aqui eu estou medindo o sinal. Até aqui está em ordem. Aqui ele diz assim, continua na folha A2.4. Então, a folha A2.4 está aqui. Olha... E aqui na folha ela está dizendo aqui. Vem da folha A1.4, que é aquela que eu estava olhando. Aí ele vem e o sinal continua aqui. Vem... Até aqui eu estou medindo e o sinal está em ordem. Está chegando o sinal aqui. Aí ele entra nesse chip aqui. Que é o DSP, o processador digital de sinais. Porque esse tape deck é todo digital. Então, tudo que é reproduzido e gravado passa por esse chip. Então, ele vem e chegou aqui, nesse ponto aqui. A, I, L, mais. Então, eu estou deduzindo que o A eu não sei o que é. Mas o I é input, é entrada. E left é o canal esquerdo. Até aqui o sinal está chegando. Aqui do lado tem o A, I, R. Então, eu estou deduzindo que é A, input, sinal right. Quer dizer, o direito. Esses dois pontos aqui estão com o sinal. Agora, onde continua? Continua aqui. Então, o sinal entra nesse chip e sai por aqui. Então, ALT, left. E ALT, right. ALT, esquerdo. ALT, direito. Então, o sinal deveria estar chegando aqui. Só que nesse ponto aqui não tem mais sinal. Então, o que aconteceu? O sinal do canal esquerdo chegou aqui, dentro desse chip. Mas não saiu aqui. Então, tudo leva a crer que o problema é aqui. Porém, como esse chip é muito complexo. Ele recebe entradas e comandos de vários dispositivos. Pode ser que esse chip aqui esteja... Pode ser que esse chip aqui não esteja recebendo um sinal que vem de algum outro dispositivo. Então, para fazer o teste, o que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Eu jampiei esses dois pinos aqui. O 94 com o 92. Quer dizer, as duas entradas. As que vem do canal direito, eu joguei também para o esquerdo. Dei um curto aqui. Para ter certeza que o sinal está chegando dentro do chip. Mas, mesmo assim, aqui na saída continua... Mesmo assim, aqui na saída não tem sinal. Então, ficou comprovado que o sinal está morrendo aqui nesse processador. E isso pode ser um problema. Eu desmontei o deck para poder examinar a situação. Então, os processadores, eles estão no verso dessa placa. Mas, aqui seria o processador principal. E aqui é o DSP, o processador digital de sinais. Ele está por baixo, deixa eu levantar a placa para mostrar. Esse aqui é o processador principal. E esse aqui é o DSP. É aqui que está o problema. É um componente tipo SMD. Com essas perninhas minúsculas aqui. Agora, mesmo que eu conseguisse esse chip. Seria muito difícil desfazer essa solda e fazer. Eu não tenho o know-how para isso. E não tenho o equipamento necessário aqui. Então, qual a minha primeira ideia? Esse deck vai ficar encostado aqui. Até que eu consiga um outro deck igual. Que esteja sucateado, porém, que esteja com a placa principal funcionando. Quando isso vai acontecer, eu não sei. Mas, um dia pode ser que aconteça. Por coincidência, pouco tempo depois que eu expliquei para o cliente a situação do deck. E apareceu um outro cliente oferecendo esse outro tape deck para que eu comprasse. Mas, esse tape deck aqui, ele está sem o mecanismo. E tem o painel da frente que eu retirei aqui. Ele está sem o mecanismo. E é um modelo 606. E o take-back do cliente é um 616. Os dois aparelhos são praticamente iguais. A diferença é que o 616, que é esse aqui, ele tem o sistema flex, que é para reforçar os agudos. E tem o sistema BLE, que é o ajuste automático de fita. O 606 também tem, só que você não tem acesso pelo painel frontal para acionar este recurso. Então, em tese, é possível trocar, colocar essa placa do 606 no 616 e vai funcionar. A placa é o mesmo código. Esse aqui é o 606. Esse aqui é o 616. Então, em tese, deveria funcionar. Porém, o que aconteceu? Eu fiz a troca. Peguei a placa do 606, passei aqui para o 616, mas não deu certo. Quando você ligava o tape-deck, ele começa um auto-teste. E nesse auto-teste, acusava um erro aqui no painel frontal. Eu olhei, 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 mas não consegui identificar qual foi o problema. Então, deve ter algum jumper na placa, alguma coisa que muda, indicando que esse deck é um 616 e não um 606. Porém, o processador que eu estou precisando é o mesmo. Então, qual foi a solução que eu achei? Eu localizei uma empresa que, na verdade, é um funcionário que trabalha numa empresa que tem a máquina para retirar esse chip e transportar ele para cá. Não ficou muito barato, ficou aí cerca de 200 reais para fazer esse serviço. E, somando isso aqui aos 500 reais que eu paguei na sucata, então eu já parti aqui de uma despesa inicial de 700 reais, só para conseguir substituir esse integrado. Mas esse integrado é o coração aqui do aparelho, então era fazer isso e sucatear os dois aparelhos. Então, foi feito isso, o aparelho voltou a funcionar. E aí que apareceu a surpresa, porque assim que esse aparelho voltou a funcionar, ele gambaretou nos testes. Todos os testes que eu fiz mostraram que ele estava extremamente dentro da especificação original da Pioneer. É isso que eu vou mostrar a seguir. Enquanto eu estava esperando fazer o serviço na placa, eu aproveitei para fazer a manutenção nos dois mecanismos. Então, eu já troquei as correias, mas eu não tinha como testar os mecanismos sem a placa. Então, a placa chegou, já fiz a montagem aqui e, não sem surpresa, fui ligar e agora estão os dois canais funcionando. Pronto, olha lá. Os dois canais perfeitos. Então, significa que o meu diagnóstico foi correto. Que a única coisa que foi feita foi trocar o processador. Bom, agora que os dois canais estão funcionando, eu vou então fazer a verificação da calibração. Porque como foi vestido na placa, é possível que a calibração esteja fora. E também pela idade do aparelho. O aparelho tem muitos anos de uso. E, pelo jeito, tinha um uso profissional mesmo. Então, não se sabe como é que está. Então, vamos começar pelas medições. No ajuste da parte mecânica, a primeira providência é ajustar a velocidade. Então, o aparelho está indicando aqui, para testar com uma fita de 3 KHz. Bom, mas eu vou testar com a nossa fita padrão aqui, que é de 1 KHz. Lembrando que essa fita aqui, ela tem cerca de 3% de distorção. Então, isso tem que ser descontado do valor, porque ela foi gravada com 1000 Hz certinho. Então, eu vou colocar ela aqui. Vou colocar para tocar. Vamos olhar ali o que está acontecendo. Então, ela está indicando aqui, 3% de distorção. Então, eu tenho que deixar aquela com 1030, mais ou menos. Está com 1027, 1030, varia um pouquinho mesmo, é normal. Então, eu diria que a rotação está ótima. Vamos ver o lado esquerdo, como é que está. Eu vou mudar a fita de lugar. Vamos ver como é que está. Aqui a distorção está um pouco menor. Cerca de 2%, mas a rotação está 1030 também. Está 1027, 1028. Então, eu diria que a rotação está ok. Está ótima. Agora que já conferimos a rotação e vimos que ela está perfeita, vamos fazer agora a medição de Wohen Flutter, flutuação, que é uma das mais importantes para a gente avaliar o mecanismo. Nesse caso aqui, os mecanismos foram submetidos a uma manutenção feita aqui. Então, como eu já falei, nós trocamos as correias, fizemos a limpeza e lubrificação do mecanismo. Então, vamos ver como é que ficou o mecanismo em conjunto com a placa que foi consertada. Bom, eu vou usar aqui essa fita, que é uma fita de Wohen Flutter, uma fita padrão que nós temos aqui. Eu poderia, por exemplo, gravar um sinal no próprio deck, seria o mais realista. Mas, como a nossa intenção é simplesmente avaliar se ficou bom o deck, então eu vou usar uma fita padrão. Porque eu não quero saber o valor real do Wohen Flutter, eu quero apenas ter uma ideia para saber se o conserto ficou bom. Bom, essa fita aqui foi gravada no deck, que eu sei que tem um Wohen Flutter de 0,10. Então, as medidas que a gente fizer aqui, a gente tem que subtrair 0,10. Nesse caso aqui, como são dois decks, e os dois são auto-reverso, então eu tenho, na verdade, que fazer quatro medições. Eu vou fazer o deck 2, fazer no modo normal, modo reverso, e o deck 1, mesma coisa, fazer no modo normal, modo reverso. Então, vamos começar aqui por esse deck, no modo normal. Eu vou colocar para rodar a fita, e vamos medir o nosso PC, ali no software Wohen Flutter Meter. Vamos ver qual a qualidade do mecanismo. Esse sinal que está no fundo, é um sinal de teste, vou baixar um pouquinho. Vamos ver ali, como é que está a situação. Então, ele está acusando aqui, ó. 0,2, 0,14, 0,15. 0,15, 0,20, 0,18. O pico está bom. Então, vamos considerar 0,18. Eu tenho aqui diminuir. 0,1, então seria 0,08 Wohen Flutter. A Pioneer especifica 0,09. Então, está ótimo. Vamos ver agora no modo reverso. Vamos ver agora no modo reverso. Eu vou parar, envergar a fita, e ligar o modo reverso. 0,33, 0,32, 0,23, 0,28, ele está estabilizando. Vamos considerar, então, 0,25, menos 0,1, seria 0,15. Está um pouco mais alto do que o especificado pela Pioneer, mas ainda é um bom valor. Vamos ver agora o deck 1. Vou novamente virar a fita. E vamos ver. Então, no modo normal, está dando 0,21, 0,19, 0,20, 0,19. Vamos considerar 0,19, menos 0,10, vai ser exatamente o valor especificado pela Pioneer. 0,09. O pico também está muito bom. Vamos ver agora no modo reverso. Modo reverso. Modo reverso. Praticamente o mesmo valor. 0,19, 0,20. Vamos considerar 0,20, menos 0,10, seria 0,10. Com picos também de 0,3, mais ou menos. Ou seja, está excelente. Então, isso significa que a manutenção que foi feita nos dois decks, ficou boa. Então, os valores estão muito próximos ao especificado pela Pioneer, quando o deck era novo. Quer dizer, o deck está muito bem conservado, e a manutenção que foi feita nele com a troca das correias, foi bem sucedida. Para fazer os ajustes da eletrônica, a gente tem o manual desse tape deck, manual original da Pioneer. Ele começa aqui pelo ajuste de azimuth, que nesse caso eu já fiz, porque se eu não fizer o ajuste do azimuth, as outras medições ficam distorcidas. A primeira medição é o nível de reprodução. Só que eles dão os níveis aqui em dBs. Menos 7db V, quer dizer, significa menos 7db em relação a 1V. E aqui está os tempos onde tem que ser feito o ajuste, e o tape que tem que ser usado. Então, como eu faço muita manutenção nesses aparelhos, então eu já sei que com essa nossa fita de teste aqui, que eu uso como padrão, tem que acusar ali no nosso milivoltímetro, 380 milivolts. Vamos verificar primeiro o deck esquerdo e depois o deck direito. Vamos ver. Canal esquerdo, está com 390 um pouquinho mais. E canal direito, mesma coisa. 390, 390. Então, está regulado. Vamos verificar agora o outro lado. Quanto deu ali? 390, canal direito. Canal esquerdo, 380, 390. Então, surpreendentemente, a regulagem original de fábrica bateu aqui com o nosso padrão. Então, quer dizer que essa regulagem está perfeita e significa também que o nosso padrão aqui está certo, porque é um deck bem conservado como esse. Veio regulado, ninguém mexeu. Trocamos o processador e a medição está batendo com a nossa, que a gente considera como padrão. Então, fiquei muito contente. Significa que a nossa fita está em ordem, o nosso procedimento está correto e melhor ainda, o aparelho ficou bom nesse aspecto. A próxima verificação, vai ser a frequência de baias. Então, está aqui, ajuste do oscilador de baias. Então, o ajuste é feito no ponto TP11. Que fica ali, eu já liguei o aparelho. Então, vou ligar aqui o nosso multímetro na função de frequencímetro. E ele indica aqui. Então, agora precisa colocar ele para gravar. Já estou com uma fita ali. Vamos ver. Tem que dar 107. Quanto está indicando? 107. Então, nenhum ajuste precisa ser feito aí. Está marcando em cima. Como esse tape deck é todo construído em cima do microprocessador. Então, ele não tem ajuste manual de nível de gravação, baias e equalização. Depois que ele está calibrado, você pode usar aqui o recurso BLE. Para que ele faça um teste automático com a fita e determina. É melhor na equalização, melhor bias para aquela fita especial. Mas, para isso, o mico tem que estar calibrado. Então, ele tem que entrar aqui no chamado modo de teste. Aqui, teste mod. Para entrar no modo de teste, aperte time count e reset no deck 1. Junto com a tecla pause no deck 2. Então, eu tenho que apertar essas duas aqui e a pausa, ele vai mostrar ali que está em modo de ajuste. Eu vou pressionar e volto aqui no vídeo. Depois que pressiono aquelas teclas, ele mostra ali. Código 10. Está dizendo que está ajustado. Vamos conferir se o BLE está funcionando direitinho. Eu vou apertar, já estou com a fita lá. Já coloquei ali uma fita que pode ser gravada. E vou apertar o BLE. Ele vai fazer uma série de testes ali. Olha lá, já apareceu o BLE. Está ajustando o bias. Ele está gravando um sinal. Um sinal de nível. Ele vai voltar a fita para ver como é que ficou a gravação. Está ajustando o bias. Nível. Equalização agora. Está conferindo como é que ficou. Conferindo a equalização. Conferindo o bias. Conferindo o bias. Conferindo o ajuste global. Conferindo novamente o bias. Ele deve ter feito algum ajuste. Pronto. Indicou ali. Tune. Está sintonizado. Quer dizer, o aparelho está calibrado. Para essa fita que está aqui. Ele vai tirar o melhor proveito possível dela. Então está ajustado o bias. Equalização. E o nível de gravação. Então se a gente fizer uma gravação. Vai ficar perfeito. Ele está sintonizado com essa fita. Se você colocar uma outra fita que você quer gravar. Então você repete o processo. Porque senão a fita vai ser gravada com os parâmetros dessa fita. Vamos fazer o teste então. O teste de gravação. Para fazer um teste rápido de gravação. Eu vou gerar ali no. No nosso pc. Um ruído branco. E vamos ajustar ali o deck. Para gravar. Mais ou menos a. Menos 10db. Já gerei. Vou ajustar aqui o volume. Ele oscila assim. Porque é normal. É ruído branco. Eu vou soltar aqui a gravação. Gravar alguns segundos. Só para a gente. Poder analisar. A qualidade da gravação. Ele está gravando ali. Depois a gente vai reproduzir. Esse mesmo trecho. E ver como é que ficou a resposta. No caso dele está marcando o tempo aqui em segundos. Vou gravar 30 segundos. Pronto. Está ótimo. Eu vou voltar a fita. Vamos analisar. Vamos analisar. Como é que ficou. Para verificar. Eu vou usar aqui o software. Audio Measurement System. É sistema de medição. De áudio. E. Ele mostra aqui os dois canais. A resposta. Eu vou pôr para tocar. Vamos ver como é que ficou. Ok. Então ele está mostrando uma resposta extremamente plana. Nos dois canais. Começando em 20 hertz. E vai. Aproximadamente. Até uns. 18, 19 kilohertz. Que é uma resposta muito boa. Eu acho que deve ter dado para perceber que essa manutenção não foi complicada. Porque da nossa parte a única coisa que eu fiz foi restaurar os mecanismos. Agora. O conserto propriamente dito foi feito por uma outra pessoa. Fora daqui. E então consequentemente. Não foi um conserto que ficou barato. Porém. Eu achei que valia a pena por dois motivos. Primeiro. Que esse 616 ele é muito valorizado. Quem conhece o aparelho. Quem entende do assunto. Quer ter um aparelho como esse. Porque. Apesar dele ser caro. Pelo valor. Você não vai encontrar um outro tape deck com a mesma qualidade de som. A ausência de chiado e qualquer outro ruído. É uma coisa dificílima de você encontrar num tape deck K7. Então é um deck que você pode colocar uma fita e aumentar o volume ao máximo. Que o som vai ser fantástico. Vai ser muito bom. Coisa que nos outros tape decks você aumenta muito e você começa a perceber todos os ruídos. Ou então quando você escuta com fone de ouvido. A diferença dos 606 e 116 para os outros tape decks é bastante grande. Então eu achei que pela qualidade do aparelho valeria a pena investir em uma solução. E também pelo valor do aparelho do mercado. Então mesmo o conserto tendo saído caro. Ainda mesmo que o cliente quisesse vender esse aparelho agora. Ele ainda teria lucro. Então compensou sim fazer o conserto. Mesmo tendo que comprar um aparelho sucateado só para fazer a doação de peças. E também para que eu pagasse para um outro profissional fazer o conserto na placa. Mas são os ossos do ofício. A gente não tem como fazer em casa tudo o que é preciso para restaurar um aparelho. Coisas que eu faço eventualmente não tenho como manter aqui um ferramental próprio para isso. Então os 200 reais que eu paguei aí para o colega fazer a troca do chip. Acabou compensando sim. Porque ele restaurou a placa. No final das contas. A surpresa de toda essa maratona. É que o tape deck ficou perfeito. Quer dizer que antes de ele dar esse defeito. Ele já estava em perfeito estado. Provavelmente porque como ele pertencia a uma empresa. Uma empresa do ramo de comunicações. No caso uma estação de rádio. Provavelmente eles deviam ter técnicos lá que cuidavam dos aparelhos deles. Então esse aparelho deve ter tido uma vida assim assistida. Porque quando a emissora precisava da fita cassete. O aparelho tinha que estar funcionando. Então ele seguramente ele era mantido em boas condições. Até que ele deu esse defeito que eles falaram. Não, agora não interessa mais manter. E descartaram o aparelho. Então felizmente. Por vários motivos aí que foram acontecendo. Esse aparelho voltou a vida. Vai funcionar por mais muitos anos. Entregando o som formidável. Que esse tape deck é capaz de produzir. Abertura Abertura Obrigado.